O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está em Nova Iorque, onde participa de uma série de reuniões com banqueiros e investidores internacionais. E daqui, ele também discute possibilidades para solucionar o problema da dívida dos estados. Uma das medidas em estudo seria permitir que empresas não dependentes do Tesouro Estadual possam emitir títulos lastreados em ativos. Outra possibilidade em debate seria dar garantias através de royalties do petróleo. O tema preocupa o governo federal, que só não admite soluções que prejudiquem o ajuste fiscal. Nós temos que recuperar a economia, essa é a prioridade. Para que, inclusive, aí sim os estados possam resolver o seu problema com o aumento da arrecadação, porque isso é algo permanente. Agora, o que nós não podemos fazer é, numa tentativa de diminuir o problema do estado, mitigar o problema do estado, prejudicar o ajuste fiscal da União, em consequência, prejudicar a economia, em consequência, continuar a crise, e, em consequência, os próprios estados, além da população, continuando a ter problemas cada vez maior. Em dito isso, nós estamos fazendo, sim, uma série de coisas, escutando aí uma série de alternativas. Por exemplo, a hipótese de empréstimos com garantia de ativos dos estados, etc., que possam ser oferecidos, que possam garantir empréstimos em condições razoáveis. Desde a questão, no caso específico do Rio de Janeiro, que são, por exemplo, futuros groteses da instalação de petróleo no litoral do Rio, até questões de empresas estatais, estaduais, etc., que possam também ser dadas em garantia. Em resumo, existe uma série grande de alternativas que nós estamos buscando, de maneira que se possa olhar esse programa.